Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 está bem preocupado, Sama. Eu vi que você ainda não contou a verdade a ele. Estou tentando encontrar uma maneira de falar. Nesse caso, não existe uma melhor maneira, Sama. De qualquer jeito que você fale, será um baque. Por isso que é tão difícil. Moan vai sofrer tanto. Toda vez que eu tento tomar coragem, eu vejo a felicidade dele com esse filho que vai chegar e me covardo. Você não pode mais manter essa mentira, Sama. Não é justo com seu marido e nem com você. Vocês são um casal tão respeitável, tão amoroso, há tanto tempo juntos. Sei que saberão superar esse problema. Eu tenho medo de perder o meu marido, Dada. E o meu casamento. É o que vai acabar acontecendo se você continuar insistindo nessa mentira, Sama. E o pior é que você me envolveu nessa farsa. Eu estou sendo conivente. Me desculpe. Mas se você não contar a verdade ao Moan, eu seria obrigada a contar. Eu vou fazer o que é certo. Só me diga uma coisa. Você que já viu tanta gente ferida, doente, tantos problemas de saúde. Será que não existe uma maneira, uma chance de eu engravidar? Deve existir algum jeito, algum remédio. Você não tem mais as regras, Sama. Não pode mais ter filhos. Eu não me conformo. O único remédio que resta nesse momento, minha amiga, é a fé. A fé? Deus pode tudo. O poder do homem vai até certo ponto, mas não do nosso Deus. Ele tem um poder infinito. Eu... Eu não mereço o milagre. E a fé nele não tem sido lá grandes coisas. Sama, o que interessa para Deus é hoje e agora. Se até hoje você não foi uma mulher de fé, para Ele não vai fazer diferença alguma se a partir de agora você se tornar uma. O que aconteceu com Sara? Ela já tinha 90 anos e duvidou das promessas de Deus a Abraão, seu marido, diversas vezes. Quem poderia dizer que ela ainda seria capaz de engravidar? Um dia ela chegou a rir dessa promessa e foi quando Deus a repreendeu. Então Sara nunca mais duvidou. Nós fazemos parte dessa história, Sama. Sara deu a luz a um filho chamado Isaac e nós fazemos parte dessa descendência. E isso é o que um milagre pode fazer, minha amiga. Basta crer. A sua história encheu de fé, Dada. Pois então, use a Sama e comece contando toda a verdade ao seu marido. A conversa que eu tive com Dada me fez muito bem. Me fez enxergar que eu preciso ser sincera com meu marido. Fico feliz por você. Concordo totalmente. Eu só preciso tomar coragem. Vai ser um baque para ele, eu sei. Para nós dois. Mas vamos superar. E no futuro, quem sabe, eu ainda possa dar ele um filho. Ainda tem mesmo esperança de engravidar? A Dada me falou da fé. A fé é ainda mais poderosa que qualquer esperança. É algo entre mim e Deus. Mas tudo precisa começar pelo mais difícil. Eu tenho que me corrigir. Ajei direito. Chegou a hora de eu revelar tudo a Boã e não pode passar de hoje. É a melhor decisão que você podia tomar. Conte com todo o meu apoio. Só na fé mesmo que eu vou fazer isso. Seja o que Deus quiser que aconteça, mas pelo menos a minha consciência diante dele estará limpa. Shalom. Shalom, Alem. Shalom. Vem ver como você está, Sama. Eu estou bem nervosa, minha amiga, bem preocupada. Eu decidi que vou contar tudo a Boã, mas não sei bem como fazer isso. Você está falando sério, Sama? Deus, eu acho uma temeridade você contar a verdade agora. E até quando eu vou esperar? Mas cedo ou mais tarde ele vai descobrir. Melhor que seja da minha boca. Você vai perder seu casamento e o seu marido. Não, fale assim, Mara. Acho que eu já não pensei nisso. Eu sei muito bem do risco que eu estou correndo. Mas eu não suporto mais agir errado. Eu não suporto mais essa mentira. Mara, eu tenho que ter fé que tudo vai dar certo. Sama, você deve continuar mentindo até encontrar o momento certo. Ou então invente uma outra para justificar essa. Por favor, Mara, de mentira é mentira que ela corre o risco de perder o marido. Será? Claro. Não existirá certa para a verdade, Sama. Eu estou decidida. Eu vou me abrir com Boã e enfrentar as consequências. Mesmo que seja o fim do nosso casamento, é o certo a fazer. Que eu tenha forças, meu Deus. Chorando de novo, Sama. Assim você me mata de tanta preocupação. O que está acontecendo, afinal? Por que está tão infeliz? Ruth. Mara. Vocês nos dão licença, por favor. Coragem. Tudo vai dar certo. Será? Pode falar, Sama. Vá em frente. Estou aqui para te ouvir. O que eu tenho para te dizer, meu marido? É muito importante. Fale, Sama. O que está te afligindo? É muito difícil para mim. Quando eu lembro de tudo que passamos juntos. De todos esses anos. Sabe, Boã? Outro dia eu me peguei lembrando de como nos conhecemos lá no deserto. Caminhando. Dia após dia. Até chegarmos aqui na Terra Prometida. Você ainda nem era chefe de tribo. Era um jovem. Cheio de sonhos. Querendo enfrentar tudo e a todos. Você lembra? Você era a mulher mais linda de toda a tribo, Rubem. Logo me apaixonei por você. Para mim, você continua sendo a mulher mais linda de todas, Sama. Então nos casamos. E você se tornou chefe. Que orgulho senti. Mas faltava ainda uma coisa para sermos totalmente felizes. O nosso sonho de ter um filho. Então você engravidou. E nós perdemos. Aquele. Mais um. E outro. Quanto sofrimento. Nós estávamos lá. Enfrentando juntos. A cada perda. Você é um homem maravilhoso, pô. Eu acho que eu não te mereço. Sama. Não falha uma coisa dessa. Não faz o menor sentido. Mas por que você está relembrando momentos tão tristes? Quando estamos tão felizes com o nosso filho que vai nascer? Vamos, Sama. Pode confiar totalmente em mim. Somos marido e mulher. Estou aqui para te apoiar. Eu não estou grávida. Eu inventei essa gravidez. 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 Legenda Adriana Zanotto